Eu te desafio a comentar a palavra pizza de olhos fechados. Será que você vai conseguir? É isso, seus lindos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vai ser vídeo mostrando novos itens grátis aqui no Roblox. E bom, pessoal, o jogo vai ser esse daqui que vai estar saindo os itens grátis. Inclusive, já tem até aqui escrito free e o GKamisun. Ou seja, vai ser, além de ser grátis esses itens, eles vão ser itens UG. O que isso significa? Que podem ser itens limited grátis. Então, vai ser bem legal e eu tô muito ansiosa pra que eles chegam logo. Já quero falar pra você o que tá aparecendo aqui no canal. Só comenta a hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E sim, gente, já temos o nome pro nosso lindo baby aqui. E o nome dele vai ser... Fluffy! É esse mesmo o nome que a galera escolheu. Foi Fluffy. Eu amei esse nome e eu fiquei muito feliz de vocês também terem gostado. Então, o nosso mascotinho agora se chama Fluffy, pessoal. Então, chega de enrolações e bora lá conferir como ficaram esses novos itens grátis. Então, pessoal, os itens estão aqui, olha. Todos os itens do evento Sing Slend, que é o jogo que eu tava jogando agora. Esses são os novos possíveis itens grátis que já estão até no catálogo do jogo. Então, a gente tem esse Super Tree Hat. Tem esse outro aqui que é Singapura Fly Ferrys, que eu não sei muito bem o que é. Tem esse carrinho que eu tava dirigindo ele agora. Eu vou mostrar ele de novo pra vocês. E esse ursinho aqui bem bonitinho, que ele é super fofo. Esse daqui já é o minigame. Ele já tá pronto. E realmente vai ter esses itens grátis. E o carro, gente, ele é até bem parecido com esse daqui. Olha que a gente vai ganhar de item grátis. É bem bonitinho. Então, pessoal, vou estar mostrando agora pra vocês como fica esses itens grátis. Então, pessoal, esses daqui são os itens. Aqui tá logado no total de seis itens, tá bom? Eles colocaram dois, esse daqui, que tem tamanho diferente. E eu vou estar mostrando como ficam todos. Vamos começar com esse, que é o Lutus Race. Vamos ver como ele fica, pessoal. Então, pessoal, esse foi o primeiro item. Pode ver que o carro dele é bem parecido com aquele que eu tava andando. Olha que gracinha que ele fica, pessoal. Até parece um carrinho de verdade. E dá pra fingir, né, fazer um lookzinho como se ela estivesse andando de carrinho. Esse aqui foi o meu favorito de todos. Eu gostei bastante. E também porque, obviamente, ele é rosa e eu amo muito rosa. Vamos agora para o próximo. O próximo item, gente, é esse daqui. Eu vou ter que tirar o cabelo dela pra gente ver melhor. Ela vai ficar careca um pouquinho, pessoal. Mas tudo bem. O item é esse daqui, olha, pessoal. Ele é como se fosse uma roda gigante. Ó, deixa eu colocar aqui pra vocês verem melhor. Tem até um cabinho, né, como se fosse uma asinha aqui atrás. Parece até coisa de pintura, eu achei. Vamos agora para o maior dele, pessoal. Tem agora a versão dele, que ela é maior, olha. Que é esse daqui. Ele é igualzinho esse, só que ele é bem maior. Eu achei meio exagerado esse tamanho. Eu acho que eu gostei mais do menorzinho. Porque dá até pra gente fingir que é alguma coisa de pintura e tal. Esse daqui eu achei muito grande. Não sei se eu gostei muito desse grandão não, pessoal. Mas dá pra fazer uns looks bem legais também com ele. Próximo, gente, eu amei demais. É essa lontrinha, gente. Olha que coisinha mais fofa. Eu queria muito que ela fosse muito engraçado. Eu espero muito que ela seja, porque já pensou andar com ela assim? Que fofa, gente. Olha isso. E ela é bem realista, né? Ela tem todo um assombreado. Achei bem bonitinha. Vamos agora pro próximo, pessoal. Que esse também é muito fofo. Olha isso. Ele é um item de ombro. Ele tá meio bogado, né? Ele tá meio deitado. Deixava que ia ficar mais um brinchinho dele em pé. Mas ele é um ursinho. Olha, deixa eu ver se consigo chegar mais perto pra vocês verem. E ele tem uma cauda de sereia. Então deve ser uma sereia, né, pessoal? Eu não sei o que que é, mas é muito fofo. E o outro, gente, que eu acho que é uma coroa. Esse aqui eu achei bem engraçado. Eu vou até tirar aqui o óculos dela pra gente conseguir ver melhor. Olha isso. Ele é como se fosse uma coroa. E tem esses negócios aqui como se fosse uma coisa de árvore. Fica bem legal. Na verdade, eu achei ele bem diferente. Pra mim, ele lembra até uma coisa meio carnaval. Olha como é que ele é em cima. Ele tem uns negócios de terra e tal. É diferente, mas eu achei bem legal também. E esse, pessoal, o jogo chama Singapura e Wonderland. É o jogo que eu tava. E aqui já tem os bandages, tá vendo? Olha, tá tudo escrito coming soon, que significa em breve, né, no caso. E tem a lontrinha. E tem todos os outros itens. Então, provavelmente, todos os itens vão ser grátis. Só que eles ainda não dá pra pegar, tá vendo? Que ninguém nem conseguiu pegar ainda. E eles foram alterados recentemente. Isso é bem legal, olha. No dia 12 de maio, eles fizeram uma alteração. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Coloca aí nos comentários qual foi o seu item favorito. Eu acho que o meu foi... Eu não sei, gente. Eu gostei muito da lontrinha. Eu acho que a minha favorita vai ser a lontrinha. E esse ursinho aqui também é muito fofo. Então, coloca aí nos comentários qual foi o seu favorito. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau.